Vamos falar sobre a vacinação, olha só, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota em alerta devido a baixa adesão de segunda dose. A gente fala ao vivo com a repórter Tati Simon, que vai explicar direito essa história. Bom dia, Tati. Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha aqui no RCN Notícias. Eu trago agora ao vivo informações sobre a vacinação contra a Covid-19, especificamente pra você que recebeu a primeira dose da Coronavac. A informação, Israel, é o seguinte, a Secretaria Municipal de Saúde está em alerta por conta dessas pessoas que tomaram a primeira dose e já estão no prazo correto pra tomarem a segunda dose, mas que não estão procurando as unidades de saúde, viu? Eu tenho aqui um número, que foi a própria Secretaria de Saúde que nos concedeu, de que 1.700 pessoas, esse total de pessoas que tomaram a primeira dose e devem retornar pra tomar a segunda dose. Até sexta-feira, dados compilados até sexta-feira, 700 pessoas ainda precisavam tomar a segunda dose. Esse número dificilmente mudou até agora, Israel, porque esse número, como eu disse, foi nos repassado na sexta-feira. E no sábado, apesar que teve mutirão de vacinação, não foi aplicada doses de segunda dose na população. Foram aplicadas somente a D1 de AstraZeneca, já que o município recebeu 2.390 doses de AstraZeneca. Então, o mutirão do fim de semana foi somente de primeira dose nesse novo público. Pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac, é esse número que eu acabei de passar. 700 pessoas que estão atrasadas com a segunda dose. Então, eu reforço, todas as unidades de saúde de Três Lagoas estão abastecidas com a Coronavac. Quem são essas pessoas, portanto? Você que tomou a primeira dose da Coronavac no final do mês de junho, que já tem aí mais de 15 dias de intervalo, pode agora receber a segunda dose. Para receber a segunda dose, é só ir até a unidade de saúde mais próxima da sua casa, com o cartão do SUS, um documento oficial com foto e o cartão de vacinação da Covid, para comprovar que você recebeu a segunda dose e que está na data correta para receber a segunda dose. Importante receber a segunda dose na Israel, que é para completar o esquema vacinal contra a Covid e ficar 100% imunizado para a gente finalmente conseguir um controle nessa pandemia. Eu volto com você agora aos estúdios.